Boa tarde, guerreiros! Paulo Mininski aqui com mais um episódio do canal Projeto Policial. Hoje nós estamos aqui com Maurício, Benê Barbosa e Orcesi para discutir armas para defesa. Como a gente sabe, decreto novo facilitando a posse de arma pelo cidadão, a posse de armas para defesa dentro da residência. E agora a gente vai discutir aqui o que você deve usar, o que você pode usar, quais são as suas opções, partindo das nossas favoritas. Então, Benê, qual a sua favorita para defesa, para sua residência? Quem nos segue, ninguém sabe, né? Ninguém sabe, ninguém conhece a treta. Plataforma 911, pistola, calibre .45 ACP. Esse, para mim, é uma arma confiável, duradoura, historicamente testada, num calibre decente para defesa, que vai te dar chance de uma defesa eficaz, com poucos disparos. Então, essa seria realmente a minha melhor opção. Sua escolha. A minha escolha. Numa segunda opção, nesse sentido, seria um revólver em calibre .357, 4 polegadas. Muito bom. .357 Magno. .357 Magno. Que é extremamente confiável, fácil de se utilizar. Você requer muito menos treinamento que uma pistola. Então, qualquer pessoa da sua casa pode utilizar com uma segurança muito maior, com uma confiança muito maior. Maurício. Eu vou de 9mm. 9mm, acho que é um calibre muito confortável de atirar. É um calibre que tem um bom poder de parada e, além disso, é um calibre fácil de atirar, porque não é uma arma que tem um grande recuo, que tem uma .40. E eu também concordo contigo que, de segunda opção, eu também iria de revólver .357 Magno. Então, acho que é uma boa escolha. Acho que é uma boa escolha. Orocese, qual que é a sua escolha? A minha preferida é a Glock modelo 22, que tem o calibre .40, que tem energia adequada para deixar o público-alvo bem atendido. Tem uma capacidade de munição adequada, um carregador com 15 cartuchos. Eu considero essa arma como a preferida para confiar a defesa da minha casa, da minha família. Se cabe uma segunda opção, uma arma compacta, confiável também, um revólver pequeno, para situações em que a portabilidade fale mais alto e ainda dá um bom resultado na defesa e até pela simplicidade. Bom, bom. Bom, pessoal, se vocês também me conhecem, me seguem no Instagram, sabem que a minha preferência é sempre Glock em KM-45. De preferência, com uma lanterna para facilitar o combate no turno. Miras também, com tritium, para você ter capacidade de utilizar as miras, mesmo com baixa ou nenhuma luminosidade. Então, com certeza, Glock 45, calibre bom, né? Forte de caralho. Só que a gente tem um problema. Problemão. Se vocês entendem um pouquinho de arma, já conhecem aqui um pouquinho, vocês sabem que a gente selecionou calibres restritos. E isso não está incluso no decreto. O que dá para usar hoje? Hoje, o máximo e o mínimo que a gente tem disponível. Quando eu falo mínimo, é o quê? É o mínimo aceitável para a defesa. Então, esquece 22, esquece 32, 7,65, 6,35. Então, não sobra. Vamos tirar, vamos limpar a mesa aqui. Pode, essa sai, essa sai, essa sai. Está aqui, olha. Cadê a Glock 380? Está aqui. A Glock 380 está aqui. Está aqui. A Glock 380 está aqui. Aqui. O que nós temos hoje, basicamente, é isso aqui. Calibre 38 para revólveres, calibre 380 para pistola e calibre 12 para espingardas. Então, é o que, basicamente, o cidadão comum, vamos dizer assim, vai ter acesso no Brasil no que diz respeito a calibre e armamento. Defesa residencial, hoje, é isso que tem à disposição. É hoje o que tem à disposição. Eu tenho ouvido consultas, perguntas sobre comprar uma espingarda para deixar em um sítio, em uma fazenda. Eu acho interessante, mas mais como uma segunda arma. Porque a maioria das pessoas que você vai receber, você não receberia com uma arma na mão. Quem sabe com uma no bolso. Então, uma primeira arma, pequena, compacta, e, eventualmente, precisando demonstrar maior poder de fogo, aí entra o A12 nesse palco. Com um poder visual, o barulho, a efetividade, que vão ter um poder de intimidação maior. Mas nem sempre ela vai estar presente. Então, uma arma curta, eu acho que seria a primeira opção em qualquer lugar. em casa, no campo, no local de trabalho, a... Ou numa casinha de sapé. Lindo, lindo, lindo. Benê, e aí? Pior que eu estava cantando isso na minha cabeça. Isso vai ficar no vídeo. Benê, o que você sabe? Pode pegar fogo. Vamos lá. O Orsés está certo. Então, nessa situação, tá? Ah, e lembrando de uma coisa muito importante, né? Quem compra hoje uma arma pelo Sinarme, dificilmente ele vai conseguir treinar com a sua arma. Tá? Por quê? Porque você vai estar autorizado a ter um revólver, uma pistola, uma espingarda na sua casa. Você não pode transitar. Ou seja, você não pode pegar a sua arma e levar para um stand de tiro para treinar. Então, você tem duas opções. Ou você passa a sua vida correndo atrás de uma coisa chamada guia de tráfico, expedida pela Polícia Federal. Que eu nunca vi uma até hoje na minha vida, em todos esses anos. Nunca vi. Ele só dá uma mudança de endereço. Para mudança e manutenção. Para treinamento, você pode ir duas por ano. A cada seis meses, pode pedir para ir testar a arma no clube. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Então, você tem duas opções. Ou você vai treinar menos. Ou você vai ter que buscar um clube de tiro que tenha uma arma igual ou semelhante à sua. Para quê? Para você se adequar a ela. Nessa situação, tanto de menos treino, como de você ter que procurar armamento semelhante ou igual ao seu, eu optaria pelo revólver. Revólver calibre 38. Calibre 38, que é o máximo possível. Cano de 4 polegadas, eu acho uma medida legal, porque ela mantém a potência. Ainda é bastante compacta para você colocar na cintura e ficar despercebido. E como uma segunda arma, uma calibre 12. Da mesma forma. Por quê? Porque uma calibre 12, ela não vai estar num acesso tão fácil quanto um revólver ou uma pistola. Ela vai ter que estar fechada em algum lugar ou mais guardada, vamos dizer assim. Você não vai ficar na sala com a calibre 12. Com a gente que fica, mas não vamos... Pessoas normais, vamos dizer assim. Então, com 38, você pode estar com um 38 na sua cintura, dentro de casa. Não existe porte de arma dentro de casa, tá gente? A sua casa inteira. É a sua casa, você pode estar com a arma na cintura. No quintal da sua casa, você pode estar na garagem, você pode estar... Você não pode sair. Se você puser um pé na calçada, você está cometendo crime de porte ilegal de arma de fogo. Mas você pode estar com essa arma. Então, essa seria a minha opção. Mas a 12, ela atrapalha na hora de você receber uma pizza. Não, não. É, normalmente quando você atende um empregador de pizza com uma 12, ele não entrega a pizza. Então é melhor usar o... Ou entrega a pizza e o dinheiro, mas aí também não é o objetivo da coisa, né? Então é melhor a arma de bolso. Eu me recuso a utilizar calibres anêmicos, tá? Eu não vou depositar a minha segurança em 380 ou 38. São calibres 38, vai, não é tão ruim, mas 380 é impensável. Por isso que eu sou totalmente contra a restrição de calibres. 12 ou nada. Nessa situação aqui, 12 ou nada. Ah, e a segunda arma? Outra 12. Vamos ver, acabou. Resolveu. Maurício. Então, eu vou também na mesma ideia que eu acho que a falta de treinamento faz com que o revólver seja uma plataforma mais fácil de usar e menos suscetível a panes. Não que não dê pane do revólver, mas é menos suscetível a panes. Se você tem disponibilidade de treinar, de ir para um clube que tenha uma arma igual a sua, talvez eu fosse de pistola por uma maior quantidade de munições que você tem, mas com menos treino iria de revólver, com certeza. E também, talvez, uma 12 de backup. Bom, eu acho que a gente precisa dizer em que momento histórico a gente está aqui, porque pode ser que esse vídeo esteja sendo assistido no futuro. É verdade. E aí está todo mundo de AR-15 em casa. E não sabe... Bom, o passado, pessoal, era isso. Hoje é dia 19? 19 de janeiro de 2019. 19 de janeiro de 2019, nós estamos vivendo hoje essa restrição de calibres e de espécies, de armamento disponíveis. Mas é o nosso plano aqui. Eu quero saber, pessoal, qual é a sua arma preferida para defesa. Eu quero saber o que você gostaria de utilizar na sua residência, levando em consideração a restrição e também se não houvesse restrição. Também quero saber o que você usaria. Arte, uma licença poética. Isso, exatamente. Diga uma coisa sobre restrição, calibres mais largos. Ah, esse é outro vídeo, né? É outro vídeo. É outro vídeo. Vocês querem saber o que o Orcese tem? Eu acho que fica para o próximo vídeo. Fica, James. Fica para o próximo vídeo. Obrigado. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Deixe o seu comentário. Quero saber qual arma você gostaria de utilizar na sua defesa. E, como sempre, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Projeto Policial. Até a próxima. E, como sempre, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.